Em Cabo Frio, uma criança faleceu ontem no Hospital Municipal da Criança com sintomas de dengue hemorrágica. Veja só. João Gabriel, de apenas um ano e seis meses de idade, deu entrada no Hospital da Criança em Cabo Frio no início da tarde da última terça-feira. Mas não resistiu às complicações do que a princípio seria uma dengue hemorrágica e faleceu na tarde de quarta-feira em menos de 24 horas. Por volta de cinco, seis horas o caso dele começou a agravar. A gente começou a ver que ele estava evoluindo para uma dengue hemorrágica. A princípio, dengue hemorrágica. E como se trata uma dengue, como se trata vírus? Qualquer tipo de dengue é tratado com hidratação e a gente vai diminuindo os sintomas. Só que quando foi por volta de umas dez horas da noite, a gente começou a notar que ele estava com a respiração ofegante, ou seja, de espineico. Que ele estava com mais ou menos taquicártico, quase 200 mais ou menos de batimentos cardíacos. Nós pedimos alguns exames e aí viu que ele estava com potássio elevado. A gente começou a juntar algumas peças. Foi quando a gente fez todo o aparato dele, viu a gravidade dele. Ele tinha muito exantema, que é típico de dengue hemorrágica. E aí começou aquela via cruz e disse, precisamos salvar essa criança porque ele está tendo um quadro de piora. A criança chegou a conseguir uma vaga no CTI do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Conseguiu a ambulância, mas ela não tinha estabilidade para ser transferida e faleceu logo depois. A princípio a gente acha que devido a dengue hemorrágica ele fez um sangramento cerebral e daí propiciou a sua morte. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 31.600 casos suspeitos de dengue entre 1º de janeiro e 29 de março deste ano. No mesmo período do ano passado, foram notificados 15.610 casos da doença. Um aumento de mais de 50%. João Gabriel foi velado ontem à noite e enterrado hoje pela manhã no distrito de Magé, na capital. Nossa, olha, é muito triste isso. A nossa equipe conseguiu falar com o pai da criança por telefone e ele nos contou o seguinte, que diferentemente do divulgado em diversos veículos de comunicação, o atendimento no hospital da criança foi feito de maneira adequada. Mas que infelizmente, por conta da gravidade do estado de saúde do filho, mesmo com a ambulância disponível e vaga no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, a transferência não pôde acontecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto